E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que eu achei da Comic Con Experience Hoje é domingo, eu vou pra lá hoje de novo, tem menos vídeos pro canal pra hoje, tem só GTA, mas a partir de amanhã volta com tudo Ontem teve só Fair Cry, hoje tem só GTA, além de vídeos da Comic Con né E a partir de amanhã o canal volta ao normal, eu acho que eu vou começar a trazer Dragon Age Origins Eu quero saber se vocês gostariam que eu trouxesse, deixem aí nos comentários, beleza? Bom galera, primeiro de tudo, o evento é um exemplo, tá pessoal? Sim, eu já vou contar dessa história aí que eu apanhei pros irmão Piologo, vou mostrar foto pra vocês, foi muito tenso Mas é o seguinte, primeiro de tudo, o evento tá sensacional Mesmo no sábado que eu tava preocupado porque estar cheio foi tranquilo O Espaço dos Imigrantes é uma estrutura do caralho Então eu acho que é um exemplo de estrutura porque tem um estacionamento gigantesco É caro, é caro, o evento tá caro, o estacionamento tá caro Você acaba gastando muito dinheiro com comida, com tudo, é um evento caro, infelizmente Esse é o único ponto negativo Porém, em questão estrutural, segurança, organização, circulação pelo ambiente Puta cara, tá muito irado, tá mesmo assim Eu espero do fundo do meu coração que o Omelette consiga repetir o feito ano que vem Porque, mano, foi sensacional, sensacional O que você quisesse fazer, você consegue Então se você quer tirar uma foto no trono do Game of Thrones, você consegue Se você quer tirar uma foto com o Jason Momoa lá Com o Sin Astin, com quem for Mano, você consegue O evento foi muito bem organizado Estandes muito divertidos Não tem muito o que fazer Então rapidamente você circula por todo o evento Mas aí você quer comprar uma coisa ou outra Você acaba ficando numa fila Então dá pra distribuir bem o horário Assim, foi do caralho A TRM me recebeu muito bem Então eu fiquei no estande da TRM o tempo inteiro Praticamente o tempo inteiro E foi muito legal O pessoal muito organizado Me tratou, cara Assim, eu tô encantado com a TRM Pra quem não sabe agora A TRM vai fazer a minha assessoria Então eles vão cuidar diversas Diversas coisas desse tipo de evento e tal Além do que Eu conheci gente da Fullscreen Que eu ainda não tinha conhecido Eu... Cara, foi irado Assim Nossa, foi muito bom O evento foi do caralho Tanto que eu tô indo hoje de novo Eu fui os quatro dias com muito prazer E encontrar com meus amigos youtubers do caralho Eu encontrei bastante inscritos Eu queria mandar um salve pra todos vocês Um abraço em especial pro Renan Que me deu esta caneta da Umbrella Olha que foda, velho Isso é uma caneta, né? Só que é uma seringa, velho Então tipo Puta, é muito irado É que o foco não tá me ajudando, né? Deixa eu tampar Aqui, ó Boa, o foco agora vai, ó Deixa eu tampar a minha cara Que aí vocês vão conseguir enxergar a caneta Olha que irada essa caneta, ó Pera aí Deixa eu afastar um pouquinho Vai, foco Pega! Não tá pegando, galera Ah, mas é uma caneta da Umbrella, velho Aí, ó Pegou, agora pegou Olha que irado, velho Oh, muito louco, né, mano? E é uma caneta mesmo, né? Então é só pressionar aqui Que eu consigo escrever com ela, ó Porra, muito foda Enfim Ah, então salve aí, Renan Obrigado pelo presente, mano Tamo junto Molecada, muita gente boa Teve um brother aí que falou Mano, você é meu fã Eu falei, eu sou seu fã? Ele é não Eu, eu, eu Eu não sei Alguém é fã Foi muito legal Eu me diverti pra caramba E encontrando inscritos Encontrando tubos Foi do caralho, velho Ah, e agora a história Deu apanhar pros irmãos Piologos, né? Pra quem não sabe Na época da BGS teve uma treta Eu fiz um vídeo defendendo um lado Eles fizeram um vídeo defendendo o outro Eu assisti o vídeo deles E muita gente veio me zoar E falou Aí Pati, fala o vídeo que você falou Lá na cara dos caras E não sei o que E aí Eu fui lá E aí eu participei Primeiro de tudo que eu participei Do campeonato do jogo deles Do mundo canibal O jogo do mundo canibal E eu sou o primeiro Campeão mundial Do jogo do mundo canibal E aí de prêmio, né? Além de eu ter ganhado Essa camiseta irada Né? Opa, do lado errado Tá aqui, ó Do mundo canibal O pior jogo do mundo Cara, muito irado Tá o site, ó Mcaojogo.com.br Cara, é muito bom Esse jogo, velho Eu me diverti demais Eu ganhei também Uma viagem pra Floripa Eu vou passar um dia Nos estúdios da Hoplon Fiquem tranquilos Eu vou filmar tudo Vai ser irado E lá pra janeiro só Então vai demorar um pouquinho ainda E aí Eles me bateram, né? Eles me bateram Por causa daquela treta Eu contei toda a treta Eles nem sabiam Eles nem tinham visto No meu vídeo Mas eu fui lá Contei tudo Eles me sentaram a porrada Eu peguei que Uma cachorra Eu vou deixar as fotos aí Na descrição Pra vocês verem, tá? São os dois links do meu Instagram Então vão estar ali as fotos De eu apanhando Pra eles Apanhei, velho Apanhei E o Pipit me deu um beijo na boca Pois é Foi tenso Eu só sofri Só por ter ganhado Mas foi irado Eu ganhei o campeonato Na primeira etapa Tipo, eu passei Foi a pontuação mais baixa Na fase de corte E na segunda etapa, mano Eu destruí Eu ganhei bonitamente Foi irado Foi muito foda O evento foi todo muito foda E... Vocês vão ver algumas entrevistas Minhas por aí Eu acho que eu vou aparecer No canal Eu não sei se eu vou aparecer No vídeo dos irmãos Piologo Ou se eu vou aparecer No programa de TV deles Eu não faço ideia Mas quando eu souber Eu aviso vocês Beleza? Hoje é o último dia então Amanhã o canal volta 100% ao normal Como eu falei Talvez com Dragon Age Origins Talvez... Não, talvez não Com certeza com The Crew E... Talvez eu volte a jogar Forza Que eu vi que muitas pessoas pediram Então assim A partir de amanhã deve voltar Ia bater uns 7, 10 vídeos por dia Sinal de semana foi um pouco menos Mas a partir de amanhã deve voltar E... Intercalando mais Entre GTA e outros jogos também Porque algumas pessoas falaram Ah, tem muito GTA e pouco de outros jogos Então tá bom Então vai ter mais Vai continuar tendo bastante GTA Porque afinal de contas É o que eu tô mais jogando atualmente Mas vão ter muitos outros jogos também Beleza, pessoal? Bom, vamos terminando mais esse vídeo Eu espero ver Muitos de vocês nos próximos eventos Eu já estou confirmado Por um evento em janeiro Mais pra frente eu passo detalhes Com datas e locais Janeiro, fevereiro Eu sei que eu tenho evento Em janeiro, fevereiro e março Então... São em cidades diferentes e tals Então eu vou sempre informando vocês Pra que a gente possa se trombar Pra que a gente possa dar... Porra, tá irado Tá irado pra caralho Tô muito feliz com tudo Mais uma vez O pessoal fala Ah, o Patrício só faz Vim te fazendo obrigado Mas enfim Obrigado mais uma vez Vocês pelo apoio Tem tanta coisa acontecendo de boa Na minha vida E... Tudo isso graças a vocês Então... Espero que tenham mais coisas boas E eu vou trazendo sempre mais novidades Beleza, pessoal? Aliás, essa semana Esse mês eu acho ainda Até o final do mês Vai ter uns bagulho foda Aqui no canal Ô, cês não tão ligado Mano, é muita coisa muito foda Enfim Galera, muito obrigado Por ter deixado mais esse vídeo Eu tô aqui Me desejem um último dia bom De Comic Con Essa hora que vocês estão vendo o vídeo Eu já devo estar lá Mas eu volto cedo E amanhã Amanhã o bagulho vai ser punk O canal vai ficar hardcore Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta E tudo aí Até o final do ano Galera, tá chegando Final do ano Eu vou tirar uma semaninha de férias Mas pra frente a gente vai conversando de tudo Pessoal, muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patinho E até a próxima E valeu!